Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria Ayyuhal Ibn al-Habib, قول أتريد أمطلأ هذا استيفانيل وكفهنا زوجة لك بحسب تعليم الكريسة المقدسة نعم يا أبانا نعم يا أبانا نعم يا أبانا نعم يا أبانا ونحن أعبدنا هذا ونعطب لنا بأنه نأ عديد له مدى حياتAddAddAddanced ونسأل الحب وإن باركناك الدفوع ونطب منك يا أبانا Amém. Ame Amém. Ame Amém reaches within control and we thought that Paul and Steufanнем will reunite us until possible. um dia de vida, que é o que eu quero dizer. Eu vou dizer que eu quero dizer o que é o que eu quero dizer. Agora eu vou dizer que eu quero dizer que eu quero dizer que tudo está bem, tudo está bem, está bem, está bem, não é só o que a gente pode chegar ao seu lugar e ao seu lugar. Mas vocês vão se sentar com vocês para ir para vocês. Legenda por Sônia Ruberti